Olá, aqui quem fala é o Tigre de novo. Como vocês têm acompanhado, assumi de vez a narração do canal Tapa Olho Azul, pois o Fabiano Metal está muito ocupado com o canal dele, o Super Acadêmico. Hoje eu vou continuar jogando um pouco de Adote-me no Roblox enquanto conto um pouco mais da história do livro Cloders, Mary Pop e Além da Nuvem, de Fabiano Oliveira, e disponível no Clube de Autores e no site da Amazon. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar like no vídeo e compartilhar para seus amigos que têm pets. Vamos lá! Continuando o capítulo 8, Jogos de Cloders, Além da Nuvem. Nesse momento a campainha toca novamente na casa de Marcos. Depois de um tempo de espera em silêncio e um pouco de apreensão apareceu na porta do escritório, acompanhado pela criada da casa de Marcos, um rapaz magro, medindo uns 1,65 metros, de pele morena clara e cabelos pretos cacheados e meticulosamente desarrumados, como era muito na moda entre os meninos da época. Era o famoso youtuber Vini Maio. Vestia calça jeans rasgada de marca, camiseta laranja um pouco grande para ele, era também a moda da época, e tinha um largo sorriso, típico de quem está sendo um sucesso no mundo espetacular da nuvem. Para todos os efeitos, um clouder, um contemporâneo e com sorte, um poderoso aliado. Marcos se levantou para recebê-lo. Vini, que bom que chegou. Estes são Leandro e, é claro. Mary Pop. A gente já se bateu pela nuvem algumas vezes. E aí, gata? Oi, Vini. Também curto muito seus vídeos. Leandro se adiantou em falar com ele, numa clara demonstração primata de que ele era o mais forte, mais velho e, dono, daquela fêmea. De canto vi que Marcos deu um sorriso malicioso, pois ele também sabia o quanto eu detesto essas demonstrações gratuitas de machismo. Não quis repreender Leandro na frente dos dois, mas assim que ele me olhou sabia que eu havia achado tal ação. A linguagem corporal dele foi impressionante, ridícula. Adiantei-me e falei com o nosso novo amigo. Tudo bem com você, Vini? Desculpe te chamar assim para algo tão louco. Que louco nada, menina. Tô mais de acreditar nessa zoeira toda e viajar junto com vocês. Loucura é ver as coisas ficarem cada vez mais loucas pro nosso lado e não fazer nada. Verdade, ainda com sorriso sentamos de volta nas poltronas. Eu estava ao lado de Leandro, com Marcos à minha direita. Vini ficou meio que de frente para nós três. Depois de um tempo nos observando, finalmente ele falou. Velho, vocês dois são muito parecidos, parece uma. Clonagem. E deu sorriso admirado. Olhei para um lado e para o outro, esperando a reação deles. Eles se entreolhavam um pouco desconcertados. Como se alguém lhes tivesse dito finalmente algo óbvio, na cara, mas sempre velado. Eles não tinham como discordar. Eu que me adiantei a falar algo. Pode até ser, Vini, mas a personalidade deles é quase o oposto. Será mesmo, gata? Veja como os dois te seguem e basta. Olhar pra ver que te veneram. Dessa vez eu é que fiquei desconcertada. Cheguei a enrubecer sob os olhares dos três. Acho que vocês estão certos. Afirmou Leandro com um sorriso tranquilo. Eu te conheço muito pouco, Marcos, mas até onde conheço temos pouco em comum, exceto a aparência e a admiração por você, Meire. Ad Morocco? Questionou Vini com uma gargalhada contida. Escolhi o caminho da descrição conciliatória, Vini. Todos olhamos para Marcos, que ainda não tinha se pronunciado. Acho que a admiração tá de bom tamanho, ele pensou um pouco e continuou. Mas eu admirei ela primeiro. E depois deu uma risada, que Vini também acompanhou. Quando me virei para Leandro ele também estava rindo. Certo, Marcos, você se saiu muito bem nessa. Mas todos sabemos quem ela mais admira agora. Eu que estava apenas sorrindo e ouvindo aquela baboseira de meninos brincando de briga de galo, decidi encerrar a questão. Afinal a rivalidade deles reapareceu e se foi na mesma fogueira de vaidades masculinas de sempre. Eles eram mais parecidos do que jamais pensei. Fiz uma abordagem bem diferente, para mostrar que eu não era objeto de nenhum deles. Sabe, meninos, estava ouvindo vocês e lembrei que Marcos me contou que foi influenciado a ver meu blog e depois me procurar pelas mensagens nos sonhos. Mas já te disse que gostei mesmo do... Sei, Marcos, não estou questionando isso. É apenas que se era, vai ser, eu o tempo todo mandando estas mensagens. Quer dizer que essa admiração de vocês nada mais é que uma sugestão minha do futuro. Então não foram vocês que me encontraram, fui eu que fiz vocês me encontrarem. Espere um pouco, Meire, eu nunca tive nenhum sonho. Desses. Conheci seu blog através de seu primo, que partilhou-o. Link com a galera da escola. Leandro falou com segurança. E quem garante que não foi uma mensagem dela para o primo que fez ele partilhar o link? Disse Vini voltando a polemizar a questão. Sua especialidade na nuvem, com seus vídeos, diga-se de passagem. Bom, aí eu podia ter gostado ou não. Até parece que dá para não gostar dos textos dela. Marcos quis elogiar e provocar ao mesmo tempo, mas Leandro concordou com um gesto. Falei. Gente, isso é muito louco. Fico aqui imaginando e lembrando que tudo isso começou depois do primeiro crepúsculo. Eu fiquei um tempo imaginando encontrar um rapaz semelhante ao Edward. Credo, gata. Até eu sei que o rapaz lobo é mais bonito. Disse Vini sorrindo e tendo meu sorriso em retorno. Todo mundo sabe disse agora, Vini. Na época só tinha o vampiro gato pálido. Vini riu olhando para Marcos e Leandro, que sabiam que eles é que estavam na linha de fogo. Nota. Fiquei pensando naquele momento se seria possível que as fugazes paixões de uma adolescente, na época um tanto insegura quanto a própria aparência, podem ter sido o gatilho de tantas coisas extraordinárias. Talvez no final das contas eu só queria dizer para mim mesma que já era bonita, além de inteligente, e que ficaria ainda mais, só precisava de um pequeno empurrão. Acho que todas nós precisamos ouvir as nossas mensagens de nossos futuros eus, basta se abrir. Pois é, é meus amigos, no final todo mundo sabe que os morenos são melhores que os pálidos. Eu ri junto com Vini, mas emendei. Mas no final Bela vai ficar é com o vampiro. Tanto Leandro quanto Marcos sorriem com desdém para Maio. Ainda não dá pra saber, Meire. Só teve dois filmes. É, mas eu já li os quatro livros. E Bela fica com o Eduard. E também. Não precisa contar, gata. Prefiro ver o desenrolar nos filmes mesmo. Tá aí a diferença de uma blogueira para um youtuber, bem clara. Disse Leandro desdenhando de Maio. Pode ser, mas o youtuber tem dez vezes mais seguidores que a blogueira. Informou Marcos sem demonstrar nenhuma emoção visível. E por que será isso? Eu disse com um sorriso de canto de boca. Isso é porque os jovens de hoje não leem mais. A voz que disse a frase veio da porta do gabinete, aparecendo das sombras do corredor para o interior iluminado. Era o professor Melo. Tio Melo, não ouvia a campainha. Disse Marcos se levantando para cumprimentar o convidado. Estacionei na rua de trás e quando ia tocar na porta dos fundos, a empregada me viu e abriu antes. Claro, o senhor é sempre bem-vindo. Todos levantamos para cumprimentá-lo. Leandro foi o... Primeiro. Professor. Como vai? Bem, Leandro. Minha cara, Mary Pop. Parece que finalmente você evitou mais uma falha trágica e nos trouxe para o centro da ação, não é mesmo? Olá, professor Melo. Me desculpe se pareci ríspida no outro dia. Agradeço por ter aceito o convite. Ora, o prazer é todo meu de participar de algo tão inovador e com jovens tão brilhantes. Você, é claro, é a celebridade da nuvem em pessoa. Vini Maio, o youtuber. Valeu, professor, mas o senhor também não é nenhum João Ninguém na internet. Na verdade é um dos pioneiros da cultura Clouder. É um prazer conhecê-lo. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar like no vídeo e compartilhar para seus amigos que têm pets. Espero que tenham gostado da história e continuem acompanhando. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.